Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar uma receita de bolo de leite maravilhoso mas peço que vocês não se assustem com a quantidade de ingredientes porque aqui eu estou fazendo duas receitas de bolo, tá bom? Mas se vocês quiserem, vocês podem estar diminuindo aí esses ingredientes que dá certo também. Espero muito que vocês gostem da receitinha então se vocês querem aprender, não saem daí e vêm comigo! Então vamos começar a nossa receita de bolo de leite peguei aqui a vasilha maior que eu tenho na minha casa não se assustem, tá bom? Pelo tamanho e pela quantidade de ingredientes porque aqui eu vou fazer duas receitas de bolo, então vai ser duas medidas, tá bom? Então por isso que vai bastante ingrediente mas você pode estar diminuindo os ingredientes que não tem nenhum problema Então vamos precisar de oito ovos Com o auxílio de um frê, vamos bater esses ovos por aproximadamente uns dois minutos Então bati aqui os meus ovos em seguida acrescente seis colheres de sopa de margarina sem sal de preferência mas caso você não tenha a sem sal aí na sua casa pode fazer a com sal mesmo, tá? Mexe novamente Então misturei tudo muito bem e em seguida vamos colocar aqui a nossa farinha de trigo Aqui eu tô utilizando, gente, cinco xícaras de farinha de trigo Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml Vou colocar aqui a nossa farinha de trigo Vamos acrescentar o nosso leite Vou colocar aqui primeiro um litro de leite Mexer os ingredientes Ó, então misturei tudo até ficar bem homogêneo até sumir os gruminhos da nossa massa Vamos acrescentar mais um litro de leite No total são dois litros de leite, tá? Pra cada receita de bolo vai um litro de leite Então como eu tô fazendo duas receitas de bolo vou utilizar aqui dois litros de leite Três xícaras de açúcar E agora é só misturar até tudo ficar bem homogêneo E prontinho, gente Não tem segredo, tá? Também não é aquele Ai, nossa, que trabalho todo Tá bom? É muito fácil Rapidinho, ó Misturei aqui a nossa massa Ela fica nessa consistência mesmo Tá líquida Não vai achando aí que sua receita vai dar errado Que é assim mesmo Que ela tem que ficar Tá bom? Lembrando também que Esse bolo, ele não vai fermento Agora é só a gente transferir ele Pra nossa forma Essa forma minha tem 36cm Untei ela com manteiga e farinha Como vocês podem ver Ficou até a boca aqui Mas não se preocupem Que esse bolo, ele não cresce, tá? Vamos levar ao forno Pra aquecer a 180 graus Por aproximadamente aí De 1 hora a 1 hora e 20 Dependendo do forno Pra saber se ele tá pronto É só espetar um palito Ou até mesmo uma faca Se sai limpo Porque já está totalmente assado Então daqui a pouco a gente volta Com o nosso resultado final E o nosso bolo já tá pronto Ficou 1 hora e 20 no meu forno, tá? Deixa ele esfriar totalmente também Pra poder estar cortando aqui Eu recomendo vocês Deixar ele esfriar Pra poder você estar comendo, tá? Então eu vou cortar Pra mostrar pra vocês De pertinho Como ficou essa receitinha Maravilhosa Gente, vale muito a pena Vocês fazerem na casa de vocês Então deixa eu pegar aqui Um pedaço E olha só, gente Que lindo que fica Vale super a pena Vocês fazerem na casa de vocês Espero muito que vocês tenham gostado Da receita Deixem aí nos comentários, tá bom? Compartilhem com seus amigos Deixem o seu joinha Beijo no coração Deus que abençoe cada um de vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau